O que que tá acontecendo? Irmão, eu não tinha certeza. Acorda! Tu não sabe o que aconteceu. Vai dar merda! 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 Acorda, porra! Acorda, porra! Sai, eu quero dormir! Vai! Ô, mãe, será que eu vou querer um segurança particular? Eu preciso. Pra quê, Sarah? Se tuas costas já tá tudo pública pra todo mundo. Ela tá certa. O que que é dormindo, hein? Ele tá dormindo? Tá! E ele tá sonhando com os trafalhão. Da patrona, beleza da patrona. É o Didi, o Didi. Vai falar, Sarah, acorda! Acorda, porra! Acorda! Que que é isso? Isso é água da onde? Do carro-pipa? Não, essa água é a que eu ponho minhas calcinhas pra botar de molho. Me cegou! Essa água me cegou, mãe! Enxerga. Não é labrado. Eu tenho poder, eu tenho poder. Cara, tem cura nas mãos, cara. Ó, vai, você relaxa, tá? Porque o que eu botei na calcinha é porque eu ponho de molho por causa do negócio do carro. Que carro, mãe? Que carro? Porque as vezes eu dou uma freada. Ai, que nojo! Tá difícil de escolher qual é o pior. Se é a água das tuas calcinhas ou a água do carro-pipa? Ué! Ó, aí, é fogo mesmo? O que que tem? Eu, hein? Que sorte, Tink, você fala... O quê? Qual o problema do carro-pipa que você arrumou pra você tá com nojinho na água? Eu falei carro-pipa? Falou assim, senhor. Mas nem saquei que eu falei isso, cara. O que é isso? Veio sem querer, tô viajando, tá sonhando. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Olha aí, você deu dinheiro pra sua velha colocar coisa na rua? O dinheiro que tinha que devolver pra eles, brother? Tu me lembra umas coisas numas horas erradas, né? Sweetie, eu tô muito novinha ainda pra conhecer o outro lado. Vai lá, vai lá você. Mãe, mãe, são moenas! Você é a mais novinha, vai se adaptar mais fácil. Vai não! Vá o Pablo. Eu? Não, o Pablo não. O Pablo não porque vive preso, é bom porque ele come por lá e economiza. Eu vou. Não, o Maicon que vai. Vai o Maicon. Vai o Maicon. Eu vou contigo. Leva o Maicon, mãe. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Meu Deus. Vai, vai, vai. Caraca! Vai, vai, vai. Caraca! Caraca! Pega o dinheiro. Devolve o dinheiro dele. Caraca! Gente, pô, vamos. Ai, o povo não tem educação. Não tem educação? Tem escola pra ter educação? Não tem. Alguém faz alguma coisa? Tem que chegar na porrada, irmão. Ai, o povo não faz a guerra! Pudei todo mundo vazar, meu irmão. Comigo é assim, ó. Nossa, eu tiro nem esse pé. Você é imoral. Eu tô moral. Não, tu não tem moral não. Tu tem cara mesmo, filho. Olha aqui, ó. Agradecer a Deus, eu criei uma arma biológica. É, mas vou ter que falar uma parada. A carranca da Brit não vai durar muito tempo não. Essa galera vai voltar. Entra, entra. Vamos, mas a gente tem que se reunir. A gente tem que pensar numa solução. Reunião? Outra reunião. Chega a reunião pra quê? Tem que resolver. Marca, pega o alicate. Pega o alicate. Que alicate? Fica na tua aí, cala a tua boca. Agora você vai vir. Eu vou arrancar o teu polegar. Ah, mas o meu dedo é muito importante. Eu não tô falando do teu dedo, tô falando do teu piruzinho. Agora vai arrancar. Não, mãe, não, mãe. Mãe, eu sou muito apegado nele. Eu gosto muito dele. Não faz isso, não. Eu quero saber o que tu fez com a água. Tá bom, essa água é do Valão, que quando chove em poxa. Caraca, tá maluco? Ai, meu Deus. Eu vou acabar pegando uma micose. Dá várias falhaçadas. Que micose pra pobre é igual bunda. Todo mundo tem. Uns tem as maior, as menor, mas tem. Ainda bem que a minha é menor. A micose? Não, a bunda. Ainda bem que esse mal não sofre. Minha bunda é grande. Essa menina não tem bunda. Ela tem a caverna do dragão. E outra coisa... Olha aqui, eu quero saber. Se você não me resolver essa porra dessa água, Pabro, eu vou pegar ele, tacar pro do Bob e vou... Olha, Pabro! Mamãe, calma. Mas eu vi uma galera tomando banho lá. Inclusive a Brit. Oh, Karuna! É bref! Ela tá brefando! Tá brefando! É claro que... Mas tu não sabe que tu é uma irmã especial, filho? Ela é antibactericida, porra. A bactéria vem a sua menina... Honra seja feita, ela tá falando a verdade. É verdade. Sabe como é que eu me curei da cachumba? Como? Me orando no espelho. Mentira! Mentira! Como é que foi isso? Mentira! Ela tem necessidade de mentir. Eu não acredito. Eu vi com meus olhos que até a rádio... Coisa... Como é que foi? Ela estava no banheiro, cheguei lá. Ela gritou. Quando eu cheguei, as bolas da cachumba estavam no chão. Mentira! Ah, fala, cara. Aqui, eu falo e gosto de provar. Mãe! Não! Não! Eu fiz um colar. Gente, tem mãe que guarda dente e eu guardei as bolas da cachumba. Mãe! Maravilhoso! Vocês deveriam participar do Globo Repórter. Como eles vivem? O que eles comem? Como reproduzem? Marraia! Eu não reproduzo devido ao meu peso, sabia? Que senhora! Eu só queria expor isso pra me sentir mais leve. Não, leve é uma coisa que você não tá. Oi, gente! Oi! 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 Olha, gente. Eu não queria falar nada, não. Mas o pessoal tá tudo doido lá fora reclamando, hein? E cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que eu te dei pra fazer as compras? Que dinheiro? O dinheiro das compras? Ué, lesada. Eu fiz as compras. Lesada! 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 Me pega uma agulha. Me pega! Me pega! Me pega! Eu vou furar só uma banda da bunda! Desculpa, sogrinha! Desculpa! Ela vai ficar com a toddy grutch! Minha mãe! Se foi sem querer, sogrinha! Tá! 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 Tá perdoada! Tá perdoada! Oi, gracinha! Oi, sobrinha linda! O que que tu quer? Você tem açúcar, querida? Acabou! Não, não! Não acabou, não! Tá doce! Tá! Olha aqui! Quando eu falar que acabou é porque eu não quero emprestar. Então aprende! Puxa! Eu só quero fazer um café! Meu Deus! Com que água, Geralda? A gente tá tão na seca! Eu tô aqui louca esperando a água voltar pra lavar meu ventre! Nossa, e eu tô com prisão de ventre! Eu tô nervosa! Eu tô nervosa! Eu tô nervosa! Só tão bom! Extra! Extra! Eu tenho uma notícia pra dar pra vocês maravilhosa! O que é, gostosa? A água voltou! A água voltou! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Porra, eu tô tão feliz! Para! Ô, Grória! Mãe, a senhora voltou a ser evangélica? Não, tô chamando a Grória! Grória! Acende a vela e vai manjar, que mais tarde eu não posso, que eu vou estar ocupada! Mais tarde a senhora vai pra onde? Pra missa! Missa? É, gente! Pobre não tem religião, não! Tem desespero! Abriu a porta, a gente entra! Não tem problema nenhum! A sorte bateu a tua porta! E eu abri! Senhoras e senhores, põe a mão no chão! Senhoras e senhores, pulem de um pé só! Senhoras e senhores, dê uma rodadinha e vá! Pro Olho da Rua! Mãe, bati nica! Com bico não! Quer ser rainha, quero te amor, não chantação! Mãe, bati nica! Com bico não! Quer ser rainha, quero te amor, não chantação! Piscininha,mô, piscininha,mô Ótimo pra gente namorar, hein? Piscininha, amor Piscininha, amor A gente já vai resolver, tá? Essa situação vai dar tudo certo Já já a gente vai poder entrar na piscina Mamãe, meu braço já tá cansado já De tanto que eu vou e volto Vou e volto, vou e volto Curioso, na adolescência Tu ficava dentro do banheiro Indo e voltando, indo e voltando Mãe, por favor Você não acha que eu já tô grande demais Pra ficar de castigo, não? Não, acho que você tá grande demais Então me tira daqui Não, porque aproveita a oportunidade Tem um monte de artista que você envia no spa Pra emagrecer, fazer exercício Tá fazendo exercício aqui Vê se emagrece Ô, Grécia, deixa eu te perguntar uma coisa Seja sincera Essa água aqui tá limpa? Mais do que você Duvido, querida Porque eu tomo três banhos por dia E ainda passo sabonete em todas as partes Você se preocupa de deixar a saboneteira bem limpa, né? Olha aqui Vou falar pra vocês aqui, aproveitar Calma, não começa a bater de braço pra mim, não Tá bom? Não começa a apontar pra hora Porque não pode falar Porque é figuração Olha aqui Sinceramente, tá rolando o seguinte Deu merda, deu merda O Brasil tá uma merda Ninguém se manifesta Ai, na minha porta da minha casa Porra Isso é verdade Agora ninguém vai poder reclamar a água da piscina Tá bom? É isso que importa E aí, mamãe Tá feliz que o pessoal vai vir pra cá Se divertir? Vai ser maneiro, né? Eu tô cagando Eu tô feliz que eu não vou ter que devolver dinheiro desse povo Engraçado, agora é sério Esse pessoal aqui que pagou Eles vão querer se divertir Que curioso, né? O canário vive pagando as coisas pra você E você só dá diversão pros outros homens É É sério mesmo isso? É, é sério, aproveita Aceito cartão de débito e crédito Tem maquininha? Eu tenho Continua, eu quero fazer bumerangue Vai, vai, vai Eita, mãe Tá ralando o cu na hoxa As putinhas sentadinhas aqui Olha aqui, é o seguinte A piscina vai funcionar, hein Vai todo mundo trabalhar Gacinha, Gacinha, vem cá Olha, eu posso ser o limpador de piscina Pode, pode, tranquilo Só cuidado pra não beber crora Achando que é branquinha Vou pra lá Ô mãe, olha só É, no outro trabalho Eu ganhava o meu salário grande Mentira É pequeno, mediano, tudo Olha só, mãe Eu posso até voltar a trabalhar lá, tá? Mas não vou esconder meu rosto na canga Cátia, que vai ser ridículo Eu vou bronzear meu corpo Meu rosto vai ficar como? Branco e feio É, mentira A gente não está no momento de contração A gente não está no momento de contração